E aí galera, mais uma adquirição gamer, Diego Gamer, comprei esse jogo aqui, Homefront, esse jogo tava na base de uns 7,80, acho que tava, se não me engano, e tá esse jogo aqui comprado, na adquirição Diego Gamer, e mais um jogo pra coleção aí, é com o jogo mídia digital, mas eu comprei porque tava muito barato, eu amo mídia física, só que eu compro de digital, quando tá um preço bem bacana, bem compensando bastante, aí esse daqui tava compensando bastante, tava 7 reais, 7,80, aí eu aproveitei, porque esse aqui, se não me engano, é Homefront completão, que tem tudo que você imaginar, aí eu comprei, isso tá aqui na coleção, e vou jogar depois, fazer umas análises, alguns vídeos aí, alguma coisa em relação a esse game aí no canal também, algum dia desses qualquer, e é isso aí, a adquirição Diego Gamer, é esse jogo aqui, Homefront, pra Xbox One, e tava na promoção de 7 reais, 7,80, e eu aproveitei, se vocês quiserem também, aproveitam, comprem, que está barato, 7,80, um dinheiro bem bacana pra vocês aproveitarem e comprem essa maravilha, beleza? E é isso aí galera, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho